Pronto Senha 997 Campeonato Canoeiras 2020 Competidor Jardes Lago de Palmas Boa mediu bichão Que dia é hoje? 4 4 Do mês 7 2020 Puta fechada 51 51,5 Bora soltar o bicho Vai pra Deus Valeu É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis